Sempre que leio a história de Cristo, eu vivo a pensar com grande emoção. Do privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria, de ter o bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meios, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Espirava fé e também confiança, que dava a todos um gozo infinito. Ao ver as grafuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem plantes de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também, verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. É, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. É, oh, aleluia, verei o seu rosto. É, oh, aleluia, verei o seu rosto. Amém. Amém.